Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais uma collab aí de domingo com as amigas. Gente, o tema do vídeo de hoje... Polêmico, polêmico, mas nós temos que hablar, né? Então foi um tema que foi sugerido por vocês, nós estamos abrindo caixinha de perguntas lá nas nossas redes sociais, então se você não segue a gente por lá, me siga lá, eu sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo, vocês mandaram essa sugestão de tema, vocês podem deixar aqui também, tá bom? Eu tô com dificuldade de responder todo mundo, todos os comentários, mas eu sempre procuro dar like em todos eles pra vocês verem que eu estou lendo os comentários aqui, então se vocês tiverem mais sugestões de vídeo pra collab, deixa aqui pra gente também. E o vídeo de hoje, gente, é produtos de blogueira que não valem a pena. Pra mim, acabou sendo um tema difícil, não porque não tem, até tem, mas os produtos de blogueiras que eu adquiri, apesar de que eu não tenho muitos, gente, os que eu adquiri e que eu não gostei, eu já mandei pra frente, já me desfiz deles, entendeu? Então eu vou acabar falando um pouco deles e aí eu vou deixando fotinho deles aqui que eu vou procurar na internet, tá? O primeiro deles não é segredo pra ninguém, até um tempo atrás eu ficava guardando justamente pra mostrar pra vocês, essas ocasiões, aquele blur, tanto o da Bruna Tavares quanto o da Nina Secret. Eu acredito, gente, que elas até já tenham tirado de linha esse produto, porque não é possível que foi só eu que reclamei, que isso não chegou nos ouvidos delas, não é possível, entendeu? Na verdade, todos os produtos que eu vou falar aqui eu nem conferi se ele tá em linha ou se ele não tá em linha, então eu vou considerar que não valeu a pena, eu gastei meu dinheiro à toa, entendeu? Porque todos eles eu comprei, então esse BT Blur e o primer da Nina Secret, que eram os dois na mesma vibe, pra mim não valeu a pena nunca, nunca, tipo, eu mostrei pra vocês em vários vídeos, eles endureceram, viraram umas pelotinhas, assim, tipo, muito complicado de usar e isso aconteceu muito rápido, gente, olha só. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito o uso da maquiagem mesmo depois que ela vence, entendeu? E eu tava comentando isso com as meninas outro dia nos grupos, que eu tenho maquiagens muito antigas, porque eu cuido muito bem das minhas maquiagens, então eu tenho maquiagens muito antigas que eu uso até hoje, elas estão em perfeitas condições, então eu, principalmente os produtos em pó, eu consigo usar até hoje, mas só aconteceu com o produto nacional dele, inclusive, vencer antes do tempo, ficar inutilizável antes do tempo, entendeu? Então isso inclui esses primers que eu tô falando pra vocês e inclui também a pomadinha de sobrancelha da Mari Maria. Alguém vai falar, ah, mas ela reformulou, eu não quero saber se ela reformulou. Quando eu comprei, entendeu? Eu comprei a fórmula antiga, então se ela reformulou, agora eu vou ter que comprar a fórmula nova pra ver se vai funcionar ou não. Então, e não é que tipo, ah, com o tempo vai ficando assim mesmo, todas ficam. A dela nunca funcionou, sempre foi muito dura pra mim, eu nunca consegui usar, nem com diluidor assim, até com diluidor ela ficava sempre muito dura, muito dura, eu não consegui usar, então pra mim aquilo ali não valeu a pena e a gente sabe que não são baratos, tá? E vamos aproveitar que a gente tá falando lá já de Mari Maria, gente, eu nem sei porque que eu ainda guardo essa paleta, e eu também nem sei se ela vende ainda, eu acredito que não, porque esse aqui deve ter sido um fiasco, né? que é o Power, na paleta da Mari Maria, eu acho que foi a primeira paleta dela. O que que é esse aqui, gente? Já que ela escolheu, primeira coisa, já que ela escolheu uma paleta desse tamanho, por que que ela não colocou logo de uma vez nove cores, entendeu? Porque ficou muito esquisito uma paleta de seis cores só, sabe? E das seis cores que tem aqui, eu acho que quatro são mais usáveis, tipo, as cores não combinam entre si, gente, eu achei essa paleta aqui muito sem graça, ela não foi barata, não lembro quanto que eu paguei, mas ela não foi barata, não tô falando da qualidade das sombras, não, gente, as sombras são boas, ó, elas são bem boas, inclusive, mas eu achei muito sem graça, eu achei ela muito sem graça, muito, muito X, entendeu? Então, na minha opinião, realmente não valeu a pena, tá? É, outra coisa, deixa eu olhar, tive que fazer uma listinha, gente, porque eu já não tenho mais os produtos comigo. Ah, vou falar de um produto mais antiguinho também, que eu também já me desfiz, que foi o iluminador, eu acho que era o iluminador Rose Gold, da Mari Maria, na Mari Maria não, toda vez eu penso Mari Saad e falo Mari Maria, eu já fiz isso um monte de vez com as esponjas da Mari Saad, eu vou falar das esponjas da Mari Saad e sai Mari Maria, mas vocês entendem, né? Então, ela tinha um iluminador, que eu acredito, inclusive, que ele ainda esteja em linha, o nome dele é Rose Gold, só que ele é mais antigo, ela lançou logo no começo dessas linhas de maquiagem que ela foi fazendo aí, sabe? E esse iluminador, gente, pelo menos pro meu tom de pele, valeu zero a pena, porque eu, e pior de tudo, que eu nem me lembro de ver muita gente fazendo isso, sabe? Mas ele foi vendido como iluminador, mas ele não servia pra mim, ele não servia nem como iluminador e nem como bronzer, porque ele era muito brilhoso pra ser um bronzer e como iluminador ele ficava uma faixa laranja aqui, entendeu? Uma faixa laranja, eu cheguei a falar isso pra vocês em outros vídeos, eu tentei de todas as formas, o máximo que dava pra usar aquele iluminador realmente era como sombra e ele não foi feito pra ser sombra, ele foi feito pra ser iluminador, então, tipo, pra mim também não valeu a pena aquele iluminador, tá, gente? É, outra coisa, esse daqui eu ainda tenho aqui comigo, são, e eu procurei, procurei, procurei a paleta e não achei de jeito nenhum. Nossa, eu acho que uma das piores coisas que a Bruna fez, eu nem sei se ela, será que ainda tá vendendo esse aqui, gente? Que são essas sombras duo chrome da Bruna Tavares? Pra mim valeu zero a pena essas, essas sombras, zero a pena. Primeiro porque elas são extremamente caras, caríssimas. E segundo, gente, que na minha opinião não são duo chrome, não são duo chrome. Pra você conseguir ver as duas cores aqui, você tem que fazer muito esforço. Eu entendi a intenção dela, acho que ela queria meio que se inspirar naquelas sombras, as que mudam de cor e tal, mas tipo assim, a fórmula que ela usou, gente, não funcionou muito não. Pouco pigmentada, dura, cara, porque eu me lembro que se eu não me engano eu paguei quase 50 reais em cada sombra dessas aqui e não era o que eu esperava, entendeu? Então, na minha opinião, não vale nunca a pena você pagar 50 reais nessa sombrinha unitária, que o máximo que vai funcionar é como um iluminadorzinho básico desses qualquer que você usa. Eu não vejo diferença disso aqui pra outras sombras que ela faz. Eu ia pegar a paleta marble também, dessa linha, que eu também não gostei, gente. As sombras são bonitas e tal, só que as molhadas tem que ter o jeito certo de aplicar. A primeira vez minha não deu certo, eu me lembro. Eu procurei ela, essa aí eu não dei embora. Eu só não sei onde é que tá, não sei o que aconteceu. Procurei, procurei, procurei e não encontrei. Essas sombras é o seguinte, se você não souber usar, você caga a tua maquiagem. Falar das sombras secas primeiro. As sombras secas, que são as mates, elas não esfumam muito bem, entendeu? Você tem que trabalhar muito nelas pra elas poderem esfumar. Elas abrem buraco, esse tipo de coisa. Então, em mim, comigo aconteceu isso, tá? Pode ser que alguém fale, ah, nossa, mas a minha é maravilhosa e tal. Eu acho possível acontecer, porque eu me lembro que quando ela fez aquela sunset, aquela de girassol, sabe? Eu recebi duas daquela paleta. E as duas eram completamente diferentes. A que eu tenho aqui, inclusive, é uma que abria buraco muito fácil. Que não era da mesma... Tava na mesma vibe dessa marble que eu comprei aí. E a outra que ela me deu, que eu deixei no Brasil, era simplesmente perfeita. Então, eu cheguei a falar pra ela, falei, tem algum erro de lote aí. Porque alguma coisa tá errada. Daqui funciona a hiper e a que você me deu no Brasil funciona a hiper. E a que você me deu nos Estados Unidos não funciona. Então, com a marble minha aconteceu isso. Agora, já as sombras molhadas, a gente tem mania de pegar essas sombras mais cintilantes, né? Nós maquiadores, e acho que estamos passando isso pra vocês também. De chegar e já aplicar elas nos olhos, direto com os dedos, né? Dando batidinhas e tal. E essas sombras molhadas da paleta marble, não dá pra fazer isso, tá? Realmente não dá pra fazer isso, porque elas são meio flocadinhas. Então, se você empurrar assim com o dedo, não vai. Então, eu me lembro que quando eu usava essa paleta, eu precisava aplicar com o pincel. Se eu quisesse que os flocos aparecessem. Tipo assim, depois da linha da mini que ela lançou, tudo mudou. Os produtos da Bruna Tavares aumentaram de qualidade, assim, significativamente. Principalmente os produtos em pó, que são os que eu tô mais focada, sabe? Mas antes disso, as paletas tinham bastante problemas. Então, paletas, sombras, assim. Exceto quando era da pausa pra feminices. Quando era da pausa pra feminices, funcionava muito da Tracta. Mas as outras que ela lançou, assim, eu acho que, tipo, não foi muito sucesso, assim, sabe? Não sei se valeram muito a pena. A máscara de cílios da Luferraz. Eu até achei que ela tava aqui ainda, mas eu joguei a minha fora, gente. A máscara de cílios da Luferraz, eu não sei se ela ainda vende. Mas ela era praticamente Ctrl-C e Ctrl-V daquela máscara trópico da Ruby Rose, sabe? Aquela verdinha. Era o mesmo aplicador e tal. Foi essa que eu comprei no site da Luferraz. Eu só comprei uma vez no site dela. Eu comprei vários produtos e tal. E de todos esses produtos que eu comprei da Luferraz, o único que eu não gostei, que, tipo, vazou... E eu ainda tentei recuperar com o diluidor. Foi essa. Por quê? Porque eu só consegui usar essa máscara uma vez. Que foi quando eu fiz o vídeo testando os produtos da Luferraz. Eu amo a Luferraz, ela é uma fofa. Mas a máscara de cílios não rolou. E é isso que eu acho estranho, gente. Eu vou voltar naquilo que eu tava falando antes, que eu tava conversando com as meninas. Eu tenho máscara de cílios minhas aqui. Eu tenho máscara de cílios minhas aqui. Antiguíssimas. Antiguíssimas. Que elas nunca secaram. Entendeu? Nunca secaram. Agora, essa da Ruby Rose e a da Luferraz... A da Ruby Rose teve máscara que secou sem eu usar. Você ia abrir assim e a máscara esfarelava na mão sem eu usar. Parece que ela não fecha direito. Eu não sei explicar. Entendeu? Então, a da Ruby Rose aconteceu isso. E a da Luferraz aconteceu exatamente a mesma coisa. Entendeu? Exatamente a mesma coisa. Então, na minha opinião, valeu zero a pena. Porque foi uma máscara que eu consegui usar apenas uma vez. Apenas uma vez. E por fim, gente, essa... Eu não vou falar mal porque, tipo, o produto... Eu testei ela uma vez, mas eu vou fazer meus comentários aqui. Mas eu fiz um vídeo de maqui e testa testando produtos nacionais, né? E eu finalmente testei a base nova da Boca Rosa. Nova, entre aspas, né? Ela mudou a embalagem antiga e nunca ficou claro, né? Se ela mudou a fórmula da base ou não. Enfim, mas é que de tanta reclamação que teve daquela embalagem que eu particularmente gostava. Aí acabaram mudando de fórmula. Muita gente fala bem dessa base, tá, gente? Mas, assim, das poucas vezes que eu usei, qual a minha opinião sobre ela? Que essa base é uma base, assim, tipo, com uma formulação antiga, tá? Que não teve nenhuma melhora. Ela não tem... E também o problema não é nem ser a formulação antiga, gente. Tipo, sabe? Antiga que eu quero dizer as bases mate esturricada. Ela podia colocar um tiquico de hidratação. Mas, assim, não vale 50 dólares. Ou 50 dólares, não. 50 reais. Desculpa. Foi... Acho que foi mais ou menos isso que eu vi o preço dela. 50 reais. Então, eu acho, assim, que por 50 reais você compra bases muito melhores. Não tão seca. A base é boa, tá, gente? Não é uma base ruim. Mas, é o que eu falei. Tipo, é das primeiras formulações de quando eu comecei o canal. E ela não fez nada pra mudar. Entendeu? Não fez nada pra mudar a base. Na minha opinião, eu não acho que valha os 50 reais. É isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? A base é boa, não é ruim. Mas, não tem nada aqui dentro que faça ela valer os 50 reais que ela custa. Entendeu, gente? Então, assim, são os produtos que eu tenho, que eu adquiri e tal. E é isso que eu tenho pra falar, gente. Me conta aqui nos comentários se vocês se decepcionaram com algum produto de blogueira. E se sim, qual deles foi. Qual vocês acham que vale a pena, já que eu tô nessa onda de ficar fazendo comprinha aqui, né? Pra gente poder ir trocando as nossas figurinhas aqui embaixo. Deixa like no vídeo, que vocês ajudam muito na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa aí o sininho das notificações. Me sigam lá nas redes sociais, que eu tô lá todos os dias conversando e batendo papinho com vocês. Gente, eu sempre deixo os links todos aqui na descrição do vídeo, inclusive das meninas, pra gente correr lá e ver os produtos de blogueira que elas também... Cuen, 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 reprovaram. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!